Agora eu vou para Dubai, Expo Dubai 2020, onde eu tenho lá a Renata Maron trazendo as informações. O governador João Doria chegou ontem com uma comitiva de empresários e secretários de governo também. Renata está aí com o secretário de Agricultura, deputado Itamar Borges. Obrigado pela participação e entrevista, deputado. E bons negócios aí, trazendo mais investimentos dos Emirados Árabes, os árabes que já são grandes clientes do agronegócio brasileiro. Não é, Renata? Bom dia. Oi, Tavinho. Bom dia aí para vocês. Por aqui já, boa tarde, quase boa noite. Daqui a pouquinho, hoje às 7 horas da noite. Acabou de terminar há pouco a coletiva com importantes anúncios feitos pelo governo do estado de São Paulo. O governador João Doria falou sobre três acordos principais que devem ocorrer a partir da vinda dessa missão com 42 empresários brasileiros e que, claro, vem apresentando diversas empresas, entre elas, principalmente as voltadas ao setor de alimentação, bebidas e agronegócio. Justamente a Karine, há pouco, estava falando sobre previsão do tempo e vários destaques para a agricultura. Aqui nós trouxemos, então, para vocês uma entrevista exclusiva agora, nesse momento, com o secretário de Agricultura de São Paulo, Itamar Borges. Entre esses acordos, há pouco anunciados, há muitos destaques. Amanhã, então, nós seguimos com a comitiva para a Abu Dhabi, onde o governador do estado de São Paulo, João Doria, terá encontros importantes com dois dos principais fundos de investimentos do mundo. E aí, claro, há muitas oportunidades de conexão com o agro-brasileiro e oportunidades para o agro-paulista. Quais são essas oportunidades, então, secretário? Obrigada pela entrevista. Renata, a nossa oportunidade está sendo fortalecida aqui. A Abu Dhabi já é a região que mais importa o produto de São Paulo. Dubai está numa crescente e nós estamos fortalecendo ambos. Inclusive, agora, tivemos hoje em Sarja e lá um novo acordo que também vai priorizar o produto de São Paulo na comercialização aqui com mais essa região dos Emirados Árabes. E o mais estratégico para nós aqui não é apenas os Emirados Árabes, mas é a localização estratégica deste país, desses Emirados. Por quê? Porque daqui estamos próximos da Ásia, próximos da Europa e completa também todo o Oriente Médio. Então, com isso, nós teremos aqui o café, que é um produto que já tem. Nós estivemos visitando aqui o centro de café, que já vem muito café do Brasil e temos já prospectado alguns novos aumentos de volume. O amendoim, que é um destaque em São Paulo, muito pouco percebido, mas São Paulo praticamente exporta metade do seu amendoim aqui para Dubai e, consequentemente, para Abu Dhabi, e que potencializou, no último ano, o crescimento do valor de exportação do Brasil, em especial nesta região. Soma-se a isso, suco de laranja, o suco de um modo geral. Também nós temos um incremento importante em todo o setor de alimentos e chegando agora a bebidas. Nós tivemos aqui nessa visita de dois, três dias que já estamos e com a chegada do governador, a confirmação do fundo de investimento em commodities, que vai investir um bilhão de reais em São Paulo para trazer produtos de lá para cá, potencializando ainda mais. Então, o resultado é muito positivo, fazendo a diferença para o Brasil e, consequentemente, para o agro de São Paulo. Secretário, em relação ao alinhamento, toda a questão de companhias, ESG e o próprio agro, quando a gente fala em preservação ambiental, esse é um assunto muito debatido aqui, a gente viu, inclusive, há pouco na coletiva e também eu gostaria de destacar que vai ser um assunto que é o tema central e principal da COP26, o qual depois a comitiva segue para lá em breve. Como é que vocês têm trabalhado essa imagem, né, doutor? Esse é um detalhe que, quando você chega, e pelos últimos episódios que manchou a imagem do Brasil por todo o exterior afora, São Paulo tem se empenhado muito para poder demonstrar o inverso. Entre outros pontos, enquanto nós tivemos desmatamento na Amazônia ou redução da cobertura vegetal, em São Paulo nós tivemos um crescimento só nos últimos três anos de 3%. Então, nós temos um crescimento. 214 mil hectares foram reflorestados no estado de São Paulo nos últimos anos. Ainda lançamos recentemente o Agrolegal, e esse é um tema que vamos levar para a COP, 800 mil hectares cumprindo o Código Florestal, toda o agro, e 700 mil hectares por pagamento de serviços ambientais numa integração com a Secretaria de Meio Ambiente. O maior programa de reflorestamento e que não só agrega com o anterior, mas dá o selo, o rótulo de sustentabilidade para o produto de São Paulo e ajuda a tirar esse arranhado da imagem da produção do agro do Brasil. Afinal de contas, o agro do Brasil não tem ofendido o meio ambiente, mas, infelizmente, as políticas públicas do país têm feito uma redução e arranhado a imagem. O produtor, de um modo geral, ele faz a diferença, em especial o de São Paulo. E São Paulo tem dado exemplo nesse sentido, tanto é que hoje aqui nós vimos aqui a presença, as ações anunciadas pelo agro, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. O setor produtivo hoje, em São Paulo, dialoga diretamente com as ONGs ambientais e construímos caminhos para uma produção cada vez mais sustentável, porque sabemos que São Paulo e o Brasil é o selheiro do mundo, e nós temos que fortalecer essa marca, porque a exportação do Brasil e a balança comercial depende muito de São Paulo. São Paulo tem um peso fundamental, e aí é onde nós temos esse maior desafio, que é garantir, mostrar e comprovar. E o governador João Doria tem se esforçado muito nesse aspecto, que é mostrar que, em São Paulo, respeita o meio ambiente, o agro é sustentável e, ao mesmo tempo, constrói políticas públicas em outras áreas. E vamos usar todo esse exemplo agora, não só aqui para fortalecer o comércio, mas também na COPE. O governador tem colocado, Renata, o Otávio também tinha colocado um pouco no início dessa importância da visita a Dubai, mas ele tem falado que é a oportunidade que nós temos aqui na Expo Dubai, que é o primeiro grande evento, o primeiro evento da retomada pós-pandemia. E também a oportunidade que teremos na COPE. São dois momentos para poder reconstruir a imagem de São Paulo, através da imagem do Brasil, através da liderança de São Paulo, na questão da sustentabilidade, levando e mostrando as políticas que são desenvolvidas no Estado, em particular pelo produtor, pelo água. Isso está em alinhamento com os fundos de investimento que têm colocado mais iniciativas e aportes em projetos ligados à questão ambiental? Totalmente alinhado a esse acordo assinado hoje com a Câmara de Comércio em Sarja, que o governador fará amanhã em Abu Dhabi, e, ao mesmo tempo, esse investimento de um bilhão dos fundos aqui do mundo árabe, que está indo para São Paulo, é totalmente baseado nos atos do governo de São Paulo e na comprovação da produção sustentável. Perfeito. Continua aqui com a gente, secretário. Eu queria passar a palavra também para o Tavinho, que nos ouve. Otávio Sérgio, alguma questão aqui para o secretário que te escuta? Sim, sim, Otávio. Oi, secretário. É um prazer conversar. Eu estava aqui pensando, vocês falaram bastante desses projetos e investimentos. Nós estamos aí em ano eleitoral. Daqui a um ano, nós temos eleições gerais, inclusive para o governo do Estado. Eu queria saber quais são as prioridades da Secretaria da Passa da Agricultura nesse um ano que resta ainda de governo. Porque a gente sabe que muitas coisas vão sendo planejadas e desenhadas e acabam se acelerando exatamente no último ano. O que vai ser prioridade para São Paulo, que já tem aí um agronegócio, uma agricultura pujante entre as melhores do Brasil, secretário? Otávio, eu poderia reforçar um pouco até do que nós já batemos papo, junto com você e com a Renata, em outras oportunidades. O governador João Doria e o vice Rodrigo Garcia, quando buscaram o estabelecimento do plano de ação de metas da agricultura, estabeleceram o fortalecimento de alguns itens. Nós precisamos fortalecer ainda mais a pecuária de São Paulo. Nós estamos na pecuária de São Paulo, em exportação é a líder no Brasil, e em produção está entre as maiores, quatro maiores produção de pecuária do Brasil. Porém, nós temos ainda o problema da vacinação da aftose. Nós queremos retirar, eu tenho conversado com a ministra Tereza Cristina, com o Zé Guilherme, do Ministério, para retirar definitivamente, no próximo ano, até o final do próximo ano, a vacinação. Muito bom. Mostrando que São Paulo não tem foco de aftose. Com isso, nós potencializamos a exportação para mais 12 países e vamos aumentar a planta de frigoríficos no Estado, reativar frigoríficos que foram fechados e vamos ainda aumentar os confinamentos, aumentando a produção. Ainda, um outro ponto a destacar é o ILPF. Nós estamos lançando um programa nos institutos de pesquisa, estamos investindo muito em ciência, inovação e pesquisa, no agro. Estamos entregando quase que todos os meses novos cultivares e nós estamos investindo na integração da lavoura pecuária floresta ou da lavoura pecuária, aonde nós vamos casar a produção em duas escalas, três, durante o mesmo período, para aumentar a renda do produtor e a produtividade do agro de São Paulo. Essa é uma outra prática, uma outra política. E, é claro, esse programa do agro que eu disse aqui para a Renata e para você que também nos acompanha, que é exatamente uma marca que São Paulo vai emprestar para o Brasil. O programa agrolegal, o programa Refloresta São Paulo, um milhão e quinhentos mil hectares de recomposição florestal, vai consolidar aquilo que São Paulo já tem, mas que acabou ficando arranhado pelo Brasil, que é o produto sustentável, a agricultura sustentável, dando um selo para o produto de São Paulo que vai fazer a diferença. Nós já somos o líder em cana-de-açúcar, produção de etanol, de açúcar, o líder também em ovos, estamos aí o segundo de frango, carne de avicultura, somos o líder em amendoim, o líder em borracha, tudo isso tem feito a diferença. E um outro produto que nós queremos intensificar, que estamos trabalhando com o nosso Instituto de Pesquisa, é um ampliar e um outro trazer de volta para São Paulo. Aliás, nasceu aqui, acabei não falando isso, nasceu nessa viagem. Um é crescer o café. E o outro é o grande interesse que essa região tem para cacau. E nós estamos retomando a produção e incentivando no Estado de São Paulo o plantio e a produção de cacau numa integração lavoura-pecuária e que vai ajudar não só também num reflorestamento, mas ao mesmo tempo em integrar um valor, agregar um valor na área dos produtores. E isso através do nosso Instituto de Pesquisa ali na região do Vale do Paraíba, aliás, do Vale do Ribeira, ali em Paricoiraçu, em Registro, as nossas unidades de pesquisa da APTA já estão trabalhando fortemente e nós vamos, com esse programa, incrementar mais esse ponto. Muito bom, secretário. Essa é uma das novidades aí, Otávio, para o próximo ano. É muito bom a introdução do cacau ali na área do Vale do Ribeira, que é uma área de Mata Atlântica, tem a mesma característica da área de Mata Atlântica ocupada no litoral baiano, onde começou a produção de cacau. Mas existem experiências também, o senhor sabe disso, e eu sei através das informações da Secretaria de Agricultura e de módulos da APA, de experiências com o cacau na região noroeste do estado de São Paulo, ali para frente de Rio Preto, onde nós temos variedades... Ele pendurando. Exatamente, onde nós temos a variedade de cacau que são diferentes da variedade que é utilizada no litoral em Ilhausa, Bahia, mas que é utilizada no interior do sertão baiano. E essas variedades estão sendo trazidas para cá também e estão se dando e se adaptando muito bem. E quanto aos outros dois programas, achei excelentes. Para dar uma arrancada e uma alavancada nesse último ano desse governo, eu acho que a ILPF, integração lavoura, pecuária e floresta, é fundamental. Quem já entrou nisso, pode não ser lavoura e floresta, mas pode ser só lavoura ou só floresta, mas quem já entrou sabe da rentabilidade. E se o governo de São Paulo criar programas de incentivo além e a mais do que os programas de governo federal que já existem, eu acho que nós teremos uma grande adaptação e mais um conceito, mais uma estrela para colocar no nosso agronegócio na parte ligada ao meio ambiente. E a retirada da vacinação de aftosa de São Paulo, eu acho fundamental, porque nós tínhamos antes só Santa Catarina, que era isento de vacinação, depois o Paraná conquistou já a isenção, agora mais recentemente o Rio Grande do Sul, então eu acho que já pode espichar para São Paulo. Eu sei que existe um grande problema federal para livrar da vacinação de aftosa todo o Brasil, mas algumas regiões ainda são mais complicadas sem índices de vacinação menor. Mas São Paulo, eu acho que já atinge mais de 99%, então eu acho que está na hora e a gente não tem casos há muitas décadas aí, eu acho que está mais que na hora da gente retirar. Bons programas e vamos trabalhar, secretário. Vamos em frente, bons negócios aí em Dubai e obrigado pela entrevista. Um forte abraço. Obrigado, Otávio. O cacau aí de Pindorama, realmente você lembrou bem, é uma unidade da apta e vai fortalecer um novo tipo de cacau para expandir para todo o estado de São Paulo. É isso aí. Muito obrigada, então, secretário de Agricultura de São Paulo Itamar Bortes aqui nessa entrevista com a gente, falando realmente sobre essa projeção do cacau. É importante lembrar que recentemente vocês viram aí no dia de Arrorá, uma reportagem também sobre o DMCC Center com a questão de tentando ampliar, fazer o que eles conseguiram com os chás e os cafés, o cacau e, claro, com participação brasileira, já que a Armas de Binsulaiano esteve recentemente no Brasil, ele que é o CEO do DMCC, a maior zona franca aqui por sete anos consecutivos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A gente volta com outras informações exclusivas para você, Tavinho. Um abraço, viu? Boa tarde. Abraço a você, abraço ao secretário. Bons negócios, boa viagem para todos aí. Tchau, gente.